Olá pessoal, eu sou a Gigi Brajion e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu amo! Gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer aquela brincadeira, aquele jogo de round 6, round 6, não sei como que vocês falam, é uma série que tá muito famosa no Netflix esses dias, eu assisti, eu amei, e é óbvio que eu trouxe meus amigos comigo pra gente fazer esse jogo, né? E eu vou explicar pra eles, não sei se eles já assistiram, e vou explicar pra vocês também, caso vocês não tenham assistido, então já deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, tá bom? Batadinha frita, 1, 2, 3... Ah, gente, tá cheio de galinha aqui! Gente, as galinhas tá tudo ali, vocês tão vendo, né? Não! Gente, esse aqui é o Fran Fran, ele já apareceu aqui no canal, E o Fran, ele é muito meu amigo, mas às vezes ele é chato, Ele me bloqueou hoje, porque eu falei, vou pegar ele na casa dele pra gente fazer a nossa gravação, mandei desce, 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 ele vai lá e me bloqueia, porque eu mandei desce, 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 desce. Enfim, gente, o Franzinho tá solteiro, chamei na DM, tá bom? Instagram tá... Chama lá o quê, Francesco? Chama lá não! Não, gente, eu tenho ciúmes. Aqui em Campinas, pra quem não sabe, tem esse negócio de dividir que multiplica, A gente tem uma amiga que chama Giovana também, né? Tri Giovanas, no caso eu, não, gente, eu e Fran, a gente é amigo, Mas aí as Giovanas, elas dão uma dividida e afins, e eu adoro essa vibe, que eu ajudo super meu amigo. A Giovana, vocês já viram aqui no canal, minha mãe ama essa menina, Porque ela estuda, ela ajuda a mãe dela a trabalhar, né amiga? E cuida dos irmãos, então assim, ela é um exemplo, né? Verdade. E ela me incentiva a malhar também. Verdade, eu que levo ela pra correr. Todo dia, todo domingo. No dia que vocês quiserem, a gente pode fazer um vlog no canal. Vem pra cá, Vinícius. Beraldo, gente, esse daqui é o mais conhecido como Beraldo. Beraldo, conheci... Ai! Eu conheci ele, gente, em Riviera, em uma viagem aí que eu fiz com a Gabriele. Vem cá, Gabriele. Gabriele já apareceu aqui no canal, primeira vez o Vinícius aparecendo aqui no canal. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Prazer aí. Gente, segue Vinícius, segue Garcia, segue Gabriele, tudo aí no Instagram tá aparecendo aí pra vocês. Se não tiver, tá no link da descrição e é sobre isso. São meus amigos, o Gabriele. Fui pra Riviera com ela, vários B.O.zinhos e tá tudo bem. E é sobre isso. E o Francesco sumiu. Fran! Ele foi atrás das galinhas. Agora não dá, amor, pra ir atrás das galinhas. Eu vou lá filmar o Francesco indo atrás das galinhas, gente. O round 6 virou outra vibe. Chega! Vem gravar, Francesco! A gente tem obrigações! Bora que eu vou explicar pra vocês o que vai rolar no vídeo de hoje. E é isso, vambora. Seguinte, gente. O round 6, vocês já sabem, tem vários jogos nessa série. E hoje a gente vai fazer o jogo Batatinha Frito 1, 2, 3. Se vocês quiserem os outros jogos, é só comentar aí, né, gente? Fala, comenta. Comenta aí. Comenta aí, que a gente faz. É isso aí, gente. Tem o jogo do biscoito, o cabo de guerra. Tem vários, né? Que eles me contaram. Eu também assisti, todo mundo assistiu. Batatinha Frito 1, 2, 3. Vocês sabem que tem a boneca lá e tá, né? E ela, Batatinha Frito 1, 2, 3, vira e olha pra quem tá atrás. E seguinte, no jogo, né, eles têm uma arma, é uma coisa mais loucura. E aqui não, né? Aqui é família, amizade, amor. Então a gente vai fazer com o chantilly, que também ninguém foi a favor do chantilly. Você foi a favor do chantilly? Não, né? Mas a gente tá aqui. Exatamente. Todo mundo falou não e não e não. Obriguei mesmo. E é isso, gente. Então, quem eu ver se mexendo, vai levar a chantilly na cara. E aí a gente vai trocando as ordens da boneca. Então eu vou começar como boneca. E eu quero ver quem que eu vou dar o chantilly. Tô gritando. Obrigada, amor, por estragar meu vídeo. É isso, bora? Gente, seguinte, eu combinei com o pessoal deles darem, tipo, passos assim, ó. Pequenininhos. Por quê? Porque o Fran, ele tem as pernas grandes. E ele anda muito rápido. E aí quem passar de mim é isso. Vocês vão entender, mas eu acho que vocês já assistiram esses vídeos e afins. Vamos começar, tá bom, galera? Vamos começar. 1, 2, 3 e... Batatinha frita! 1, 2, 3! Vamos analisar, né? Que eu gosto de analisar. Aham! Não pode se mexer. Não! Ele só não pode se mexer. Não pode se mexer. Vai levar a tortada! Vinícius, o que você se mexeu aí, cara? Não vai mexer não, mano. Eu tô parada. O Fran vai levar a tortada. O Fran tem que levar a tortada. O Fran vai levar a tortada, gente. É sobre isso. Gente, olha a tortada que eu vou dar no Fran. Tá preparado? Amor, você se mexeu na primeira rodada, vem! Não vale cabelo que eu tenho dó. 1, 2, 3 e... Calma aí. Eu sou fofa. Eu sou fofa. Gente, agora o Fran vai ser o boneco. Eu não tô respirando. Gente, agora a gente não trouxe papel, vai ver que tá todo mundo sujo. E o Fran, ele vai ser o boneco agora, porque ele foi desclassificado. E agora vai ficar nós quatro. Será que vai dar certo? Vamos ver, então. Jogador 3, 2, 4, eliminado. Batatinha frita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, ninguém se mexe. Tá, próxima rodada, então. Jogador se mexeu. Vai ter mais uma rodada, porque ninguém se mexeu. Fala mais alto, Fran. A carinha tá cantando. Vai ter mais uma rodada, porque ninguém se mexeu. Batatinha frita. 1, 2, 3. Batatinha frita. 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ai, que beijo! Vai levar a tortada! Ó, Jogador se mexeu, vai levar a tortada, né amor? Vai. Não, Sérgio, vai levar o meu cabelo, eu vou matar ele. Não, é, Fran, o cabelo não vale. Vira pra cá. Você vai ser fofo, vai ser direto, como que vai ser? Para, vai ser... Ah, não, para, é sério. Que saco! Ai, meu cabelo! Ai, meu cabelo! Ai, gente, tá ali. Jogador eliminado. Gente, eu e o Fran, a gente foi desclassificado. Gente, que salva linda! A Giovana e o Francesco foram desclassificados, então, né? Só tem eu, Gabriele e Vinícius no jogo agora. Então, o Fran, para de comer, cara. Eu viro e ele vai me ajudar a ver quem que tá se mexendo. Exatamente, que ela vai falar, batatinha frita, 1, 2, 3. Então, vai ter quatro olhos aqui, entendeu, meu amor? E o Fran vai fazer umas graças pra eles se mexerem mais rápido. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Vai ter a Giovana que ela vai rir. Faz qualquer coisa que ela vai rir. Oi, amiga! Vai, Francesco, faz ela rir. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha, 1, 2, 3. Já se mexeu, Gabriele e ele. Quem foi primeiro? Você que vê. Quem que foi primeiro? Eu dei ele no olho, meu amor. Foi ele. Foi ele. Então, pronto. Eu tentei segurar ele. Vai, vai, vai. Deixa eu, vamos ver. Vai, fica virado pra mim. Vai, o que que eu faço? Gente, vai levar a tortada todinha. Vai. Ah, comigo não teve essas graças, né? Mas não foi do seu cabelo, né? Faz carinho, vai. Não, você vai ficar... Nossa! Meu Deus, carinho, mas é ela, gente. Vai ficar sem limpar o rosto, vai lá desclassificado, que agora ele vai ser a boneca, quer dizer, a batada. Jogador eliminado. Meu último é levar a tortada e agora eu vou ter dois amigos aqui pra me ajudar a dar neles. A dar neles. Batatinha frita, 1, 2, 3. A gente, eu vou depender que tá morrendo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Você mexeu não? Eu peguei com o cabelo dela. Eu peguei com o cabelo dela. Eu adoro! Não, já sei. Olha meu cabelo. Jogador eliminado. Eles vão fazer o batat... Prontinho. Ganhou. E até me topo. Por que você deixou? Não, sério. Que sacanagem. Todos, 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 todos. Não, não. Não devia ter deixado. Para, mano. Para. Olha meu cabelo. Não, não. Tô revoltada. Dói, pai. Calma aí, gente, que agora eu vou dar na garcinha. Vai, vamos ser a roupa. Junta pra fazer a thumb. Vai, vai. Não fez, já? Não, vamos fazer com que todo mundo suja. E agora, o que que faz? O que que faz, Giovanna? Cara de... Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E se vocês... E se vocês quiserem, eu trago o pessoal de novo aqui no canal. Não quer, né, gente? Vocês não querem, não. Eu quero gostar, não. Uh-huh.